Olá, minhas princesas e meus príncipes, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje trago para vocês mais um diário da noiva. Então, amores, hoje eu vou ensinar vocês a fazer, a personalizar, na verdade, essa caixinha de convite, tanto para os padrinhos, para os pais, para quem for participar do cortejo, tá? Então, é muito fofinha. Antes de mais nada, se você é novo por aqui e caiu de paraquedas nesse canal, seja muito bem-vindo. Aproveita, já se inscreva no canal, ative a notificação no sininho para que cada dia a gente fique mais juntinho, tá bom? E, é claro, venha fazer parte dessa família linda que tem várias dicas que podem te ajudar no seu dia a dia, tá bom? Então, é isso. Agora, bora aprender a fazer a caixinha. Amores, então eu começo aplicando a tinta nos cantinhos, nessas dobrinhas, onde faz divisão a caixa. Então, eu aplico nas laterais, onde o rolinho não alcança, e em seguida eu venho espalhando pela caixa inteira. Para chegar nesse tom de rosa, eu usei uma tinta inteira branca e meia tinta pink, tá? Meio frasco. Aí, chegou nesse tom de rosa mais claro, porque eu não encontrei nenhuma tinta com esse tom específico. Aí, eu misturei, tá? E aí, vou aplicando na caixa inteira, até obter total cobertura em um espaço sem colorir. Em seguida, eu venho aplicando o rolinho. O rolinho, ele vai tirar marcas do pincel, vai espalhar bem a tinta, deixando tudo bem uniforme. Amores, então, depois que secar a parte de dentro da caixa, eu começo a aplicar na parte de fora, na área externa. Aplico de novo a tinta com o pincel em todas as partes e, em seguida, eu venho espalhando com o rolinho para deixar a tinta e tudo bem uniforme, não deixar nenhum excesso de tinta em nenhum lugar. Então, deixo essa caixa secar e eu repito esse processo duas vezes, tinta dentro e duas vezes tinta fora. Agora, é hora de fazer a tampa da caixa com tecido. Então, eu tiro um pedaço de tecido maior que a tampa e, em seguida, eu venho recortando quadradinhos nas laterais, nas quatro pontas, para facilitar o processo na hora de colocar esse tecido para dentro. Não precisa ser nada muito certinho, não, só você tirar de olho mesmo. Em seguida, eu aplico cola em toda a tampa, que eu utilizei a cascores, mas pode ser a cola branca. E eu espalho com o rolinho, justamente para deixar bem uniforme, nenhum excesso de cola e nenhum local na hora de fixar no tecido. Então, eu coloco a tampa no centro do tecido, espalho com a mão para não ficar com nenhum ar e, em seguida, eu passo a régua para tirar todas as bolhas. Para fazer a tampa, eu passo a cola na lateral e dentro da caixa e, em seguida, a gente passa esse tecido para dentro e fecha como se fosse fazer um envelope, um embrulho para presente. E aí, é só fazer isso nas quatro laterais, não tem segredo nenhum. Passa a cola, passa o tecido para dentro, fecha como se fosse fazer um embrulho, um papel de carta. E aí, você não tem dificuldade nenhuma. E na última parte, que tem mais excesso de tecido, é o mesmo processo. E aí, eu passo cola só para selar as pontas e ficar tudo bem fixado. Agora, é hora de preparar, fazer acabamento na caixa. Então, eu separei fita de cetim em tamanhos maiores para fazer um laço chanel. Então, eu junto essas pontas e colo no meio. Eu junto a ponta, aplico cola quente no meio dessa ponta que eu juntei e junto um no outro. Em seguida, passo cola quente bem no centro e colo um em cima do outro. Com o cetim mais claro, eu repito o mesmo processo. E agora, com outro pedaço de cetim, eu tiro a medida, corto e colo para dar acabamento nesse laço chanel. Deposito cola quente para selar. E agora, basta aplicar uma meia pérola. Apliquei a meia pérola. Agora, vamos colar outra fita maior na caixa. Então, eu coloco no centro, onde eu acho que é o meio da tampa. Viro do lado ao contrário. Selo as duas tampas para ficar bem fixado dos dois lados. E agora, no meio da tampa, eu colo esse laço chanel para dar todo um charme e ficar tudo bem bonito. E aí, nossa tampa, nossa caixa já está pronta. E aí, na parte interna da caixa, eu forrei, cortei o papel para aná no tamanho da tampa. Forrei com tecido e colei na tampa para colocar a mensagem. Então, amores, finalizei a caixinha. Vocês viram que foi muito fácil de fazer. Eu vou falar o gasto total que eu tive para produzir, para personalizar essas caixinhas com a minha cara, com o meu jeitinho, tá bom? Então, eu comprei nove caixas de R$17,00 por R$28,00. E eu paguei R$36,00, tá? Oito caixas de R$24,00 por R$24,00. Eu paguei R$64,00. E aí, o total deu R$100,00, tá? Nessas 17 caixas. Eu comprei três metros de tecido, deu R$45,00. Tinta, eu precisei de uma rosa, uma pink e duas brancas, tinta de artesanato. Deu R$30,00. Mas, claro, se você pesquisar um pouquinho mais, você encontra mais barato. Eu encontrei depois mais barato a tinta. Fita de setinha, eu gastei R$30,00. Então, para a fita maior, eu precisei de dois rolos. E para a menorzinha, para fazer o laço chanel de três pontos, eu utilizei só uma. Então, cada uma foi R$10,00, tá? E meia pérola, R$5,00. Então, eu gastei R$210,00 para personalizar essas caixas. E deu, em média, R$12,00 e R$35,00 por caixa, só a personalização, tá? Eu achei que elas ficaram muito fofas, muito bonitinhas. Amei o resultado, principalmente porque ficou a minha cara. Eu estou olhando para lá, gente, porque eu estou olhando para ela. Ficou linda, eu amei o resultado. E, é claro, no próximo vídeo eu venho trazer para vocês o quê? O que vai dentro da caixinha, né, gente? Claro, sem dúvida. Então, eu vou separar o que vai dentro da caixinha da parte das meninas, dos meninos, tá bom? Mostro a caixinha pronta para vocês. E aí, vocês vão acompanhar na sequência de vídeos. E, claro, com o vídeo das minhas e dos páginas, que também não pode ficar de fora, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, clique no gostei, tá bom? Para me ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreva no canal e acompanhe nas redes sociais. Está aqui na descrição do vídeo. Mil beijos no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!